Conhece aquele ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estamos aqui no Breu, Avenida da Integração. Eu vou mostrar a você agora aqui, aparentemente, ladrões. Dito pelo próprio prefeito, na época em Fortaleza, né? Hoje é prefeito de Calcaia. Aí em Fortaleza eles chamavam isso aqui de ladrões, ó. Fotossensores. Você passa aí nesses fotossensores, veja a tecnologia que quando chega... Tecnologia pra arrecadar no estado e pra prefeitura. Há um hachid, como se fala na linguagem popular. No estado e prefeitura. Isso aqui você passa, você tá com a sua volta. Passou aí? Mais a lei. Vai para o sistema, sua placa é processada, detectaram que você puder ver o DBA, licenciamento. Envia uma nova multa pra sua casa. Porque descontado um pouco na sua carteira, você teve que pagar essa multa. Então veja como o estado é rápido e eficaz na hora de cobrar. Agora na hora de consertar um sinal, faz três dias quebrado, aí não. Aí não, aí anda fácil. Araturi, Avenida Vicente de Paula. Não é muito distante não, viu, prefeito Vitor Valim? Aqui tem mais fotossensores. Isso é pra arrecadar ou educar? 50 quilômetros. Vocês estão vendo aí, ó. 50 quilômetros. O prefeito que criticava fotossensores e agora enchendo a cidade de fotossensores. O que a gente se vê aqui na cidade de Calcaia é muito fotossensor. Esperamos a resposta da prefeitura de Calcaia. Isso daqui é pra educar ou é pra arrecadar em prefeito Vitor Valim? Aliás, a cidade também tá começando a se encher de lixos. E vamos mostrar. Conhece aquele ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estamos aqui no Breu, Avenida da Integração. Eu vou mostrar a vocês agora aqui, aparentemente, ladrões. Dito pelo próprio prefeito, na época em Fortaleza, né? Hoje é prefeito de Calcaia. Aí em Fortaleza eles chamavam isso aqui de ladrões, ó. Fotossensores. Se passar 60 quilômetros, você vai ser multado. Vitor Valim, isso é pra arrecadar, arrecadar ou é pra educar? Arrecadar ou educar? Fotossensores. Uma coisa que o senhor mais criticava, né? Lá em Fortaleza, agora está enchendo a cidade de Calcaia de fotossensores. Estamos aqui na Avenida da Integração, em Calcaia. Cheia cidade a cada dia de fotossensores. Vou continuar fiscalizando. E pergunto o prefeito. Vitor Valim, o senhor criticava bastante isso aqui, ó. Fotossensores. Isso é pra arrecadar, arrecadar ou educar? Que heróis do povo. Em Calcaia, que atualmente é a terra dos fotossensores. Conhece aquele ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estamos aqui no Breu, Avenida da Integração. Eu vou mostrar você agora aqui, aparentemente, ladrões. Tito pelo próprio prefeito, na época, em Fortaleza, né? Hoje é prefeito de Calcaia. Aí em Fortaleza, eles chamavam isso aqui de ladrões, ó. Fotossensores. Você passa aí nesses fotossensores. Veja a tecnologia que quando chegou. Tecnologia pra arrecadar o estado e pra prefeitura. É um rachidio, como se fala na linguagem popular. O estado e a prefeitura. Isso aqui você passa. Você tá com a sua moto. Passou aí? Vai para um sistema. Sua placa é processada. Detectado que você não deve receber, ganhar licenciamento. Envie uma nova multa pra sua casa. Porque descontado o ponto da sua carteira, você tem que pagar esse multa. Então veja como o estado é rápido e eficaz na hora de cobrar. Agora na hora de consertar um sinal, faz três dias quebrados. Aí não. Aí não. Aí ainda passa o cartão. Araturi, Avenida Vicente Paula. Não é muito distante não, viu? Prefeito Vitor Valim. Aqui tem mais fotossensores. Isso é pra arrecadar ou educar? Cinquenta quilômetros. Vocês estão vendo aí, ó. Cinquenta quilômetros. O prefeito que criticava fotossensores e agora enchendo a cidade de fotossensores. O que a gente se vê aqui na cidade de Calcaia é muito fotossensor. Esperamos a resposta da prefeitura de Calcaia. Isso daqui é pra educar ou é pra arrecadar, hein, prefeito Vitor Valim? Aliás, a cidade também tá começando a se encher de lixos. E vamos mostrar. Conhece aquele ditado? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Estamos aqui no Breu, Avenida da Integração. Eu vou mostrar pra você agora aqui, aparentemente, ladrões. Dito pelo próprio prefeito, na época, em Fortaleza, né? Hoje é prefeito de Calcaia. Aí em Fortaleza eles chamavam isso aqui de ladrões, ó. Fotossensores. Se passar de sessenta quilômetros, você vai ser multado. Vitor Valim, isso é pra arrecadar, arrecadar ou é pra educar? Arrecadar ou educar? Fotossensores. Uma coisa que o senhor mais criticava, né, lá em Fortaleza, agora está enchendo a cidade de Calcaia de fotossensores. Estamos aqui na Avenida da Integração.